Foi realizada na manhã desta quarta-feira a cerimônia de aniversário da companhia do Corpo de Bombeiros em Teóflotone. A unidade comemora 31 anos. Fantoni Pesso e Vitor Cui conversaram com o Tenente-Coronel Luciano Barbosa, comandante do 6º Batalhão de Bombeiros. E eles contam detalhes aqui pra gente, uma homenagem importante aí, né, Fantoni? De comércio, o Corpo de Bombeiros em Teóflotone, a companhia do Corpo de Bombeiros em Teóflotone, completa 31 anos. Eu vou conversar com o Tenente-Coronel Luciano, que é o comandante do 6º Batalhão. Comandante, o que essa unidade é importante e ajuda o plano operacional, o comando do senhor? Para nós do Corpo de Bombeiros é uma grande alegria, porque Teóflotone é pra nós uma unidade muito importante, pois ela hoje atende a uma região muito vasta, no caso o Vale do Mucuri e o Médio-Baixo, Jequitinhonha. Então a presença do Corpo de Bombeiros aqui é de importância, devido ao número de ocorrências, as situações também de apoio à comunidade. Então, o Corpo de Bombeiros hoje está com uma imensa alegria, porque estamos comemorando a nossa presença aqui no Vale do Mucuri, e pra reafirmar o nosso compromisso de ser o amigo certo nas horas incertas. E delas já surgiram duas unidades, Araçuaí e Almenar. Sim, no plano operacional do Corpo de Bombeiros, de expansão das unidades, nós temos sim, aqui na região do Vale do Mucuri e o Médio-Baixo, Jequitinhonha, um planejamento de expansão. Então, primeiro foi Teóflotone, que assumiu aqui o local. De Teóflotone, então, nós conseguimos inaugurar Almenara e também Araçuaí. E estamos agora também em vias de implantação de Itaubim. E também, precisamos hoje também expandir aqui no Vale do Mucuri, também na região de Nanuque e de Novo Cruzeiro. Então, o Corpo de Bombeiros quer cada vez mais estar mais presente na comunidade, mais perto da população, para melhor atender e salvar vidas. E o senhor também está preparando a tropa para o Carnaval? Sim, é algo para nós do Corpo de Bombeiros, porque no Carnaval há um grande aumento do uso de áreas de banho, de rios, piscinas, como também de blocos carnavalescos. Então, nosso trabalho, além da parte de prevenção, como agora, na autorização, conforme as normas de prevenção, como também dar o suporte no momento da necessidade. Então, nós estaremos presentes nos balneários, nos rios, nos locais, para proteger a população. Muito obrigado, doutorante Coronel Luciano. Bom, de começo, aí está. Parabéns à Companhia do Corpo de Bombeiros e Teóflotone, 31 anos. E que outros 31 venham, 31, 62, quantos mais puderem vir, melhor. Fantônia e Peço para o Balanço Geral. Claro, Fantônia, eu endosso aí as suas palavras de felicitação e, claro, a população que ganha com tudo isso, né?